A deputada estadual Andréia Martins Rezende tomou posse para o cargo de deputada representando todo o estado do Maranhão para os próximos quatro anos. Esse é o segundo mandato consecutivo da deputada. Andréia Rezende foi reeleita com mais de 48 mil votos na eleição de 2022. A deputada defende a causa dos deficientes físicos, das mulheres e a causa dos maranhenses. Para esta legislatura, a deputada continua na mesa diretora como a quarta vice-presidente da Assembleia. A vigésima legislatura entra para a história do Maranhão, por possuir pela primeira vez em 200 anos uma mulher no comando da Casa Legislativa, além de uma bancada com 12 mulheres escolhidas legitimamente pelo povo. Essa presença das mulheres no espaço público tem quebrado preconceitos e promovendo profundas mudanças nas relações domésticas e sociais. É dessa forma que entendemos que as mulheres têm importante contribuição para dar à política pela força e sensibilidade, destacou a deputada Andréia Rezende nas redes sociais. A solenidade de posse foi realizada neste dia 1º de fevereiro. Aplausos 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 Obrigada.